Olá, olá pessoal! Começando mais um programa Encontro Sagrado pelas ondas da Rádio Mundial. A frequência você já sabe, 95.7 FM. Nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h30, aqui pelas ondas da Rádio Mundial. E esse programa você sabe, é um oferecimento da Mystic Fair Brasil. A maior feira mística e esotérica do mundo, que acontece anualmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tivemos agora a Mystic Fair na primeira semana de dezembro, mas já estamos caminhando para a realização da oitava edição da Mystic Fair no Rio de Janeiro, que esse ano acontece nos dias 4 e 5 de maio, lá no Clube Monte Líbano, ali na Lagoa, no bairro do Leblon. Olha, se você está em São Paulo e quiser, de repente, passar um final de semana diferente, vá para o Rio de Janeiro para você conferir a oitava edição da Mystic. Muita gente faz isso, viu? Acaba saindo daqui de São Paulo para passar o final de semana com a gente lá, porque como aqui em São Paulo a gente só tem uma edição e acontece no final do ano, quer dizer, tem que ficar o ano inteiro esperando por uma nova Mystic Fair. E aí o pessoal acaba quebrando no meio do ano e indo para o Rio de Janeiro para ficar lá com a gente e conferir a edição do Rio, que é muito gostosa. Olha, a gente recebe no Rio de Janeiro mais de 25 mil pessoas a cada ano. E aqui em São Paulo, esse ano, batemos recorde. Já temos, viu, Jean, um número? Mais de 47 mil pessoas participaram da Mystic Fair. Muita gente esteve com a gente esse ano lá na Mystic Fair de São Paulo. Olha, esteja você no Rio, esteja você em São Paulo, se você for um profissional e quiser participar deste evento, por favor, se antecipe e já ligue lá no nosso escritório para você ver os espaços que estão disponíveis, porque a Mystic Fair é uma grande vitrine do setor místico, esotérico, parascientífico, da espiritualidade em geral. Hoje é a maior feira do planeta, então imagina, é uma vitrine maravilhosa para você apresentar o seu trabalho e ser conhecido. Este ano, em São Paulo, o evento também já está agendado, vai ser dos dias 30 de novembro a 1º de dezembro. Anota aí na sua agenda para você não perder, até porque, Jean, este ano vai ser uma grande festa. Estamos comemorando 10 anos de Mystic Fair, então, olha, tem grandes novidades aí para acontecer. Anota aí, participa dessa festa de 10 anos com a gente, tá bom? Se você quer mais informações sobre a Mystic, www.mysticfair.com.br. Lá você já tem as datas, tem as fotos, os vídeos, já dá para você se programar para estar conosco, seja você um visitante ou seja você um expositor. E, olha, se você quiser palestrar na Mystic Fair, nós já estamos com a nossa, como é que eu vou dizer, já está aberto para você enviar a sua proposta de palestras, tá bom? Para o Rio de Janeiro, a gente o envia até o dia 28 agora de fevereiro, então, para você enviar a sua proposta de palestra. Para São Paulo tem mais um pouquinho de tempo, vai até agosto, mas se você quiser ir para o Rio, só tem até o dia 28 para enviar a sua proposta de palestras, de vivências, rituais, de atividades, shows musicais, de dança, enfim. A Mystic Fair está aberta para você apresentar o seu trabalho dessa forma também. Todo mundo pergunta, paga alguma coisa? Não paga nada para você participar, expondo o seu trabalho ou palestrando, tá bom? Envia para a gente, obviamente vai passar por uma seleção todas as palestras, enviadas e atividades. E se você enviar uma atividade que tiver dentro do escopo do evento, com certeza a sua atividade vai fulgurar lá na nossa programação. Então, agende aí, 4 e 5 de maio, Rio de Janeiro e 30 de novembro e 1 de dezembro, São Paulo. Eu vou para um intervalinho e na volta eu vou receber o Babá Mike Figueiredo, que hoje vai falar um pouquinho sobre o culto de Ifá, a tradição de Orixá. Olha, vai ser uma conversa maravilhosa, eu tenho certeza que você conhece o Babá Mike Figueiredo, porque ele está bombando na internet, no Facebook, é uma pessoa maravilhosa que faz parte do culto de Orixá e do culto de Ifá. Desde que nasceu ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, assim que a gente voltar. Fique aí. Você já conhece os livros de Claudinei Prieto? São diversas obras que auxiliam o ser humano na busca do autoconhecimento e conexão sagrada com as forças da natureza para alcançar todos os seus objetivos. Entre agora no site da Editora Alfabeto e conheça os livros O Ica, A Religião da Deusa, O Ica para Todos e o novo Tarot de Macélia, que lhe auxiliará a desvendar e direcionar corretamente o seu destino. Adquira agora as obras do autor pelo site www.editoralfabeto.com.br ou nas melhores livrarias. Não deixe para amanhã e mude hoje a sua vida. Pessoal, estou voltando aqui com o Babá Mike Figueiredo, que já participou de várias edições da Mística e Fé. É um querido amigo, um sacerdote da tradição yurubá, que tem um trabalho maravilhoso. Hoje eu acredito que é uma das principais vozes dessa religião no Brasil, desse movimento no Brasil e também no mundo, porque ele percorre o mundo todo, está sempre na Nigéria. Às vezes eu estou lá no Facebook e de repente, cadê o Babá Mike? Está na Nigéria. Tudo bem, Babá Mike? Boa tarde. É um prazer estar aqui no seu programa hoje. É um prazer todo meu. É Rádio Mundial, que a gente já conhece. É uma mãe, né? Rádio Mundial, sempre aí junto da gente. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa hoje. Obrigado. E percorrendo o mundo para falar de Fá e da tradição de Orixá, né, Babá Mike? Isso. Essa é a minha missão. Desde que eu nasci, eu acredito que cada um tem a sua missão na Terra. Verdade. Que é algo muito interessante que a gente pode até falar hoje aqui, da nossa missão, da nossa espiritualidade. E a minha missão é estar junto das pessoas, é orientá-las, é ajudá-las sempre no que for possível, junto dos Orixás. No Brasil, a gente conhece mais o Canomblé, que é a tradição relacionada aos Orixás, que é mais em voga, que faz parte da cultura brasileira. No entanto, você, Babá Mike, trabalha diretamente com a cultura de raiz yurubá, não é isso? Que é chamada de Xexé Lagba, é isso? Isso. O que acontece? No culto dos Orixás, no Brasil, ficou bastante conhecido o Canomblé, né, por cultuar os Orixás. E algo que as pessoas não podem esquecer jamais é que os Orixás, eles vieram da África. E o que eles precisam saber é que o culto dos Orixás, ele nunca se perdeu na África. E ele existe há milhares de anos, né, e é forte o culto dos Orixás lá na África. E é o culto ao qual nós chamamos de Xexé Labá, ou então é sim Orixá Ibilé, que é o culto puro, tradicional do Orixá na Terra. Então, a cultura yurubá, o culto dos Orixás, ele existe e é uma forma da gente buscar o culto dos Orixás como ele é verdadeiramente, né, sem as mudanças que ocorreram aqui no Brasil. Não só no Brasil, em Cuba também, né, a gente tem as alterações que foram feitas. Sim, em Cuba tem a santeria, né, tem a santeria cubana, tem o culto aí fá cubano também, que tem o pessoal de Cuba. Só que o nosso culto, ele é tradicional yurubá mesmo, é como o culto nasceu em terra yurubá. Para as pessoas que estão lá em casa, hoje a gente está ouvindo muito falar do culto de fá no Brasil, né, porque a gente sabe que pela tradição, pela história, o culto de fá, ele não chegou no Brasil, existiram alguns babalaôs, mas esses babalaôs morreram, se perdeu esse conhecimento. E agora, está chegando esse culto de fá para o Brasil. Qual a diferença entre o culto de Orixá e o culto de fá, Baba Mike? Então, o que que acontece? As pessoas, hoje, está crescendo muito essa questão do ifá. E as pessoas, hoje em dia, elas só saem repetindo, ah, o culto do ifá, o ifá, o ifá. Elas falam do ifá, do Deus que nós chamamos Orumilá. Ifá é o método oracular dele, né? Então, Orumilá, que é essa divindade, que também pode ser chamada de ifá, ele é uma divindade, um orixá também, assim como os demais, Ogum, Oxum, Xangô. Só que o ifá, Orumilá, ele não ficou conhecido aqui no Brasil, junto ao Candomblé. Então, por isso que muitas pessoas entendem o ifá como uma nova cultura, uma nova religião que está chegando no Brasil. Só que isso não é verdade. O ifá, ele já existe há muitos anos. O ifá, Orumilá, existe há milhares de anos. Tanto que se a gente pegar estudos, estudos comprovam em diversos versos de ifá, onde orixás tiveram iniciações em ifá. Enfim, orixás aprenderam, seguiram as orientações de ifá também, para com que eles pudessem chegar aonde eles chegaram, né? Que é ser o orixá. Então, assim, a gente poderia dizer, me corrija se eu estiver errado, Baba Mike, porque, às vezes, as pessoas com menos conhecimento, elas fazem parecer que são duas coisas diferentes. São, realmente, verdadeiramente, duas coisas diferentes. Mas a gente poderia dizer que o culto a Orumilá é mais um culto, como tem o culto de Oxum, como tem o culto de Ogum, mais um culto a uma divindade, não é isso? Sim, é isso. Não é uma religião separada. Isso, não é uma religião separada. Não é um culto diferente do culto dos orixás, ao qual nós estamos acostumados no Brasil, né? É um orixá e de muita importância e de muita valia na nossa vida, né? Que é isso que eu venho explanando para as pessoas dia a dia, sobre a importância de Ifá Orumilá na nossa vida, no nosso destino, porque é um Deus que todos nós deveríamos praticar, para poder nos conhecer, porque é uma forma da gente conhecer a si mesmo, é uma forma da gente poder conhecer na nossa vida tudo aquilo que a gente tem ainda por fazer, as nossas missões aqui na Terra, o que devemos ser, como devemos agir. Então, Ifá, ele não muda a religião de ninguém. Vamos por uma pessoa do Candomblé, que cultua o orixá, ela pode cultuar o Ifá também, porque o Ifá, ela só vai somar na vida da pessoa, para poder ajudar ela a se conhecer melhor, para poder ajudar ela a entender melhor a vida dela aqui na Terra. Perfeito. Para poder sair de determinadas situações com que ali na frente ela pode se encaixar, então o Ifá, ele antecipa isso. Perfeito. E Orumilá, a gente sabe que é o Deus da adivinhação, né? E no Brasil, o sistema divinatório mais conhecido é o jogo de Búzios. Só que na tradição de Orixá, no Ixexé Labá, tem outros oráculos, não tem? Sim. Então, o que acontece? Orumilá, na verdade, ele é um Deus que ajuda o ser humano a se entender. Então, dentro da cultura Iorubá, existe o método oracular de Orumilá, que é chamado Opeleifá. Você, inclusive, trouxe aqui. Que tem o Opeleifá e tem o Iquimifá, que são os dois métodos oraculares de Orumilá. E dentro do panteão Iorubá, existe diversos métodos oraculares, como o jogo de Búzios, que é conhecido como o Érendilogum, ao qual os Babalorixás e Alorixás praticam. Existe o jogo do Obi também, que muitas pessoas veem o Obi uma frutinha, mas com aquele Obi, se você souber evocar ele e souber consultar com o Obi, você fala a vida de uma pessoa com um fruto daquele. Então, assim, Obi também. Tem métodos oraculares com Edan também, que são umas ferramentas de bronze, que são feitas uns casaisinhos, que também existem para o pessoal de Obunim. Existem diversos outros métodos. Tem uma esteirinha, não tem? Que vira e ela balança. Então, isso é um método também oracular de perguntas e respostas, né? Que é chamado Orixá Patéuó. Isso. Orixá Pepeie. São... Que é uma divindade a qual você pergunta e ela responde. Nossa, são métodos infinitos, né? Sim. São diversos métodos que tem. E lá também tem muitas pessoas que acabam se consultando com a água, com a terra, com diversos elementos também. Olha, porque o culto de Orixá celebra os quatro elementos da natureza. Terra, ar, fogo, água, né? Sim. Então, os Orixás são a própria energia da natureza. Nós celebramos essas forças, né? E por isso que eu sempre falo para as pessoas, em minhas palestras sempre, que nós cultuamos forças da natureza, que sempre evoluem. Então, nós como seguidores e devotos dessas forças, nós temos sempre que evoluir também. Buscar o conhecimento, buscar a nossa evolução, porque muitas pessoas, às vezes, têm a mente muito fechada. Aquilo que ela aprendeu é só aquilo que funciona, é só aquilo que vai funcionar para o resto da vida. Eu acredito que não é assim. Ainda mais dentro de uma cultura tão vasta que é a cultura dos Orixás. Milenar, né? Milenar, uma cultura tão vasta, com diversos conhecimentos, com diversas aprendizagens. Então, a gente tem que sempre se abrir para um novo conhecimento. E olha, gente, falando em métodos divinatórios, o Babá Mike, ele trouxe aqui o Opeleifá, e a gente vai abrir os nossos telefones, viu, Jean? 31710221-3262-4490. 31710221 ou o 3262-4490. Se você quiser fazer uma pergunta para a Ifá, para os Orixás, o Babá Mike trouxe aqui o Opeleifá, e a gente vai, uma ou duas pessoas, no máximo, fazer esse atendimento. Então, ligue já correndo. Aliás, já tocou o telefone, porque a gente, né, o tempo, ele é curto, e também eu sei que esse método divinatório é extremamente profundo. Então, não dá para falar muita coisa em minutos, não é, Babá Mike? Isso. Olha, acho que a gente já tem uma pessoa na linha. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rosana. Oi, Rosana. E é um prazer estar falando com vocês. Prazer. E a grande vontade que eu sempre quis, sempre tive, é de saber qual é o meu orixá. Ixi, não sei, vai dar, Babá Mike? Complicado, né? Então, para você saber o seu orixá, é importante você marcar uma consulta específica para a gente poder avaliar tudo direitinho, com o Ifá. Precisa da presença da pessoa, né? A presença da pessoa junto para a gente poder ver essa questão direitinho. Tá. Mas você pode fazer uma pergunta da sua vida. Da minha vida? Ou você pode falar o seu nome ou te dar uma orientação também. Acho que é bacana. Ah, legal. Então, eu gostaria de saber, por gentileza, o meu caminho profissional. Qual o seu nome? Rosana. Rosana do quê? É Rosana. Galhardo. Rosana? Galhardo. 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 É o nome da sua mãe, por favor. É Rosíris. Rosíris. Do quê? Aparecida Galhardo. Ok. Vamos ver aqui que Ifá vai te orientar através do Opeleifá. O Babamai que está fazendo uma oração para começar aqui a queda. Bom, é muito importante o nome dela? Rosana. Rosana? Isso. Oi. É muito importante você tomar cuidado com algumas questões na sua vida, tá? Ifá pede para você ter bastante equilíbrio, paciência nesse momento na sua vida. Por quê? Existem algumas situações que muitas vezes acabam tirando o seu foco, a sua tranquilidade, né? Então, é importante se ter bastante paciência, principalmente com relação familiar na sua vida. Uhum. Tá? Porque são situações que geralmente acabam trazendo turbulência para você. Então, isso é importante você trazer para a sua vida esse equilíbrio, essa paciência, porque se você não tiver tranquilidade e não tiver centrada, você não consegue focar no seu trabalho. Entendo. Tá entendendo? Então, enquanto existirem essas situações que acontecem na sua vida, principalmente de pessoas próximas com você, com essa agitação, essas turbulências, você acaba muitas vezes não conseguindo ir adiante no seu profissional. Entendo. Tá? Uhum. Então, assim, o que eu falo para você é para você procurar dar uma cuidadinha espiritual, porque você tem condições de crescer aí profissionalmente. Tá bom, Rosana? Eu agradeço muito. Obrigado, um abraço, viu? Um abraço, obrigada. Até, tchau, tchau. E, Baba Mike, quando a pessoa faz uma consulta, existem os e-boss, não é isso? Que, às vezes, a vida não está legal, o jogo mostra que algumas coisas não vão acontecer com uma pessoa, ela gostaria. Então, essas oferendas, esses e-boss, eles têm a capacidade de alterar o destino? Seria isso? Sim. O que acontece? Eu vou falar, vou começar, vou dar um entendimento para você, já que você falou dessa questão de alterar o destino. Quando nós viemos do céu para a terra, nós temos uma predestinação, e isso está ligado ao nosso ori. E é importante a gente dizer já, o que é o ori? O que é o ori, isso? Isso. O ori, muitas pessoas pensam assim, ah, eu tenho um orixá, né? O meu orixá é o Ogum. Só que a pessoa esquece do principal orixá dela, que ela jamais vai deixar de ter, que é a sua própria cabeça, o seu próprio ori. Porque se você não tiver ori, você não tem orixá nenhum. Então, o nosso ori é o nosso principal orixá. Ele está ligado à nossa predestinação, por isso que ele é conhecido como Ayaman. Então, o nosso ori, ele está responsável pela nossa predestinação aqui na terra. E por isso que eu sempre falo que Ifá, Orumilá, ele está um passo à frente ao ori, porque ele consegue antecipar a nossa predestinação, porque ele estava junto na criação da nossa predestinação. Então, quando nós consultamos o oráculo de Ifá, vamos supor assim, o Ifá, ele consegue te orientar em diversas situações na sua vida, e consegue antecipar você de alguns infortunos na sua vida que você pode ter. Então, ele vai orientar Ebo, né? O Ebo, o que seria o Ebo? São formas da gente cultuar a espiritualidade, para com que possa estar trazendo o benefício para a sua vida, daquilo que você necessita. Então, é bom para a saúde, para a longevidade, para abrir caminhos, tudo isso existe dentro da cultura. E isso vai depender de como você está na sua vida, para você conseguir vencer esses objetivos. Então, todo problema tem uma solução. Tem uma solução. E a pessoa, obviamente, consultando Ifá, ela consegue ter uma visão do que pode ser feito. Sim, por isso que o Ifá, ele é uma divindade tão grandiosa, né? Que até os próprios orixás se consultavam com ele, para poder ter um bom caminho, né? Então, assim, porque o Ifá, ele consegue antecipar tudo aquilo que tem ainda por vir, né? Aquilo que já foi, aquilo que tem por vir ainda. Então, Ifá consegue antecipar a nossa predestinação aí. Então, é que eu sempre falo para as pessoas, nosso destino é mutável, né? Ele sofre mudanças. Pela espiritualidade e pela gente mesmo. Porque nós somos seres humanos, nós cometemos falhas na nossa vida que muitas vezes são prejudiciais à nossa vida. Quantas vezes você não escuta alguém falando Olha, não fica com fulano de tal porque não é uma boa pessoa. E se é o seu destino ficar com aquela pessoa? Ele pode ser uma má pessoa para você, mas para a outra, ele pode ser uma boa pessoa. E estava no seu destino você ficar com aquela pessoa. Você não ficou, por quê? Porque uma outra pessoa induziu você a não ficar. Então, você entende que o nosso destino, ele sofre mudanças correntes na nossa vida. Todo tempo. Todo tempo. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas questões e a espiritualidade. O culto do Ifá é para a gente conseguir vencer essas situações que muitas vezes a gente mesmo nos coloca. E a pessoa deveria fazer uma consulta com o Peleco para Ifá de quanto tempo? Porque se a gente fizer um comparativo na nossa vida, eu tenho que ir no médico pelo menos uma vez por ano fazer um check-up. Sim. E a pessoa... Nós temos uma vida espiritual. Como é que fica a nossa consulta com o nosso médico espiritual? Assim, como tudo gera um gasto, enfim, porque você tem que comprar materiais, enfim, eu indicaria uma vez por mês a pessoa se cuidar espiritualmente, né? Que seja uma vez por mês. Na Nigéria, geralmente, é uma vez por semana quem pode estar fazendo. mas uma vez por mês eu acho válido para com que possa estar corrigindo aquilo que foi errado e estar melhorando aquilo que pode melhorar, né? A gente sempre tem algo para melhorar. Então, é sempre importante a gente estar se cuidando para a gente conseguir essa melhora para a nossa vida. Aí a pessoa está lá em casa e fala, nossa, mas uma vez por mês fica tão difícil, é tudo tão caro. Às vezes não é, né, Baba Mike? Às vezes é uma oferenda simples... Às vezes é simples. ...que a pessoa vai fazer de frutas. Sim. Não é? E que ela não vai gastar tanto assim, mas que uma vez por mês vai fazer uma grande diferença na vida dela. Sim. É que no Brasil as pessoas estão muito acostumadas com essas oferendas faraônicas, né? Isso, isso. No Brasil você vai fazer qualquer coisa ou você gasta aí não sei quantos mil reais só de comida. É, é. Então, a forma de cuidar é bem diferente. Então, e tem o resultado. Isso é o que eu importo. Todo mundo pode se iniciar para a Ifá? Todos nós. Todos nós seres humanos poderíamos nos iniciar a Ifá. Deveríamos nos iniciar a Ifá, né? Porque Ifá é como eu falei. É para poder ajudar a gente a ser melhor na vida. A nos entender. Só para você entender. Quando uma pessoa, ela faz a iniciação no Ifá, ela recebe um Odu. Isso é muito importante eu dizer aqui para todos que muitas pessoas aí fora ganham Odu, né? Ganham Odu de nascimento sem fazer a iniciação do Ifá. Isso não existe, né? Tem muitas pessoas que falam assim, ai, babá, eu queria saber meu Odu. Qual é meu Odu? E tem muita gente que faz isso aí fora. E Odu da gente, a gente não recebe assim. Faz conta, né? Faz conta, eu vou tirar o seu Odu. Não é assim que funciona. Eu fico me perguntando. Porque o ano em Urubá é completamente diferente do nosso. Quer dizer, funciona. Então, assim, para a gente saber o nosso Odu de nascença, o nosso Odu que rege a gente, é preciso a gente fazer a iniciação no Ifá para com que a gente possa receber o nosso Odu. E aí a gente poder receber o nosso Odu é como receber o nosso Odu é como receber o manual da nossa vida. Como a gente pode ser melhor, como a gente pode atuar melhor em certas questões na nossa vida. Qual os orixás que eu devo cultuar mais para poder eu ter mais sucesso nisso, naquela questão. Então, a iniciação no Ifá, ela faz com que você possa entender melhor a sua vida, ajudar você a se livrar dos seus problemas e atingir na sua vida o equilíbrio. E saber que, após o ato iniciático, você tem que reiniciar a sua vida. Não é só ir fazer iniciação e achar que sua vida vai melhorar. Se você não levantar do sofá e não agir... Tem milagre. Não vai acontecer. Porque até hoje, eu sempre falo, eu nunca vi um Deus chegar e falar assim, olha, você ganhou na Mega Sena, toma de presente. Me dá seu currículo aqui. Você entendeu? Nunca vi nenhum Deus e nenhuma religião pegar e falar assim, olha aqui, seu currículo, toma, para você vencer na vida. Não. É verdade. Gente, a gente está chegando no finalzinho do programa e eu tenho certeza que essa entrevista do Baba Mike levantou assim, né, despertou a sua curiosidade para você conhecer mais sobre Ifá. Se você quiser fazer uma consulta, quiser conhecer mais sobre o culto, como que a pessoa pode fazer, Baba Mike? Então, a pessoa pode entrar no meu Facebook, né, que é Mike Figueiredo Gomes. Mike Figueiredo Gomes. Isso, ou também pode chamar no WhatsApp de contato, que é 0 operadora 11, São Paulo, 95172-0993. 0993. Então, 95172-0993. Isso, esse é o número do WhatsApp para contato. Então, a gente, 11 95172-0993. E quem quiser conhecer o Ifá agora no dia 10 de fevereiro, nós temos o nosso festival de Ifá lá no templo em São Bernardo do Campo. Então, para quem quiser conhecer mais sobre a cultura do Ifá, a cultura Iorubá, pode ir no nosso festival, que será muito bem-vindo. Obrigado, Baba Mike. Obrigado você pelo carinho. Quero convidá-lo outras vezes para estar aqui com a gente, viu? Que bom, venho sim. Para falar mais e esclarecer sobre o culto orixá. Venho sim. Obrigado. Axé. Tudo de bom. Para nós. Obrigado, Rafa. Obrigado. Estamos chegando no finalzinho do programa, mas semana que vem eu estou de volta. Um beijo. Até lá.